A escola municipal Coelho Ribas realizou o dia V no bairro Cidade Jardim, com apoio da comunidade, empresas e da polícia militar. Foi um dia de festa para a criançada com muitas brincadeiras. O evento também contou com atendimento odontológico, com aplicação de flúor. Veja na matéria. A escola do bairro Cidade Jardim, Coelho Ribas, realizou um grande evento, que contou com a parceria da comunidade e com o PROERD da Polícia Militar, que leva voluntariamente dicas e atividades que ensinam e protegem os jovens das drogas. Hoje nós estamos aqui com a nossa base comunitária móvel montada. Nós estamos aqui falando sobre segurança, conversando com a criançada. Temos aqui militares do PROERD, que já tem costume de trabalhar com criança em escolas. Então a gente passa questões, afeta as drogas, a gente passa questões sobre prevenção de acidentes, segurança pública em terço geral. Foi um momento de interação familiar. Os temas centrais foram sobre a família. Um evento que reuniu voluntários em comemoração à Semana da Família, no calendário da escola. Centenas de pessoas, entre crianças e adultos, puderam acompanhar e conhecer mais o trabalho do voluntário. E o dia V veio somar com a nossa Semana da Família, que a gente está fazendo desde quinta-feira, onde nós tivemos aqui o grupo de teatro Vida, onde falou da importância da família, o valor da família para a sociedade. Nesse momento temos o dia V, que é muito importante para a comunidade, onde tivemos aqui mais de 300 parceiros. Empresas da cidade que possuem trabalhos sociais também participaram do evento. E hoje estou aqui como voluntária do grupo de voluntariado Semente Cedro. Que a Cedro em si, ela participa desse dia V desde 2008, realizando esses trabalhos. E esse ano o grupo escolheu estar aqui, na escola Sely Ribas, para estar desenvolvendo esse momento de lazer e interação com a família. Que é uma das valorizações e aumento do vínculo familiar. Aí hoje estamos aqui juntos, realizando esse trabalho. O bairro Cidade Jardim possui hoje 7 mil moradores. Um dos bairros mais carentes de Pirapora. Teve morador que aproveitou o momento para pedir melhorias para o bairro. Olha, a importância do dia V para o bairro Cidade Jardim é muito séria, porque o bairro Cidade Jardim é carente. E eu estou aproveitando a oportunidade desse evento para colocar a situação do bairro Cidade Jardim. A interação entre o público foi boa. As crianças se divertiram muito, pintaram o rosto, aprenderam também com os painéis montados pela escola, assistiram apresentações e tiveram atendimento odontológico com aplicação de flor. Eu vim dar do ar no rosto e o lanche aqui é muito gostoso. Cada que tem muita brincadeira aqui. E tem muitas coisas para a gente comer. E tem muitas coisas para o bairro Cidade Jardim.